Tratamento alternativo funciona? Hum, será que a gente pode confiar? Vem comigo que eu explico! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel, você pode me chamar de Yendi e eu tô aqui hoje para falar com você sobre a medicina tradicional chinesa e em especial também a dietoterapia chinesa. Ao longo do meu trabalho, dos meus atendimentos e até ao longo da minha vida também, muitas pessoas me questionaram sobre essa cérebre pergunta, né? Será que tratamento alternativo funciona? O quanto será que nós podemos confiar em tratamentos alternativos? Bom, é pra isso que eu queria gravar esse vídeo e responder pra vocês e tornar essa questão cada vez mais clara pra te ajudar na sua escolha de tratamento em saúde. Então, assim, quando a gente fala de alternativa, a gente tá falando então de uma nova opção, uma alternativa, uma nova forma de olhar ou então resolver algum problema, né? Alguma questão que a gente precisa, certo? E aí, então, os tratamentos alternativos, eles não seguem o modelo biomédico vigente, né? O modelo que é padrão e trazem aí uma nova opção de tratamento, um novo olhar pra aquela questão, seja pra doença ou pra saúde como um todo, né? E aí, é importante também colocar aqui que esse termo alternativo, ele não é mais usado dentro do mercado de saúde. Hoje em dia a gente tem o reconhecimento das práticas integrativas e complementares que são aí utilizadas em todo o mundo, ok? E, embora as práticas complementares tragam esse nome como se fosse complementar algo que seja aí necessário pros tratamentos médicos, por exemplo, é importante a gente reforçar aqui que sistemas milenares de saúde como da medicina tradicional chinesa ou do Ayurveda, por exemplo, eles são sistemas completos e integrados, ok? Então, na verdade, tecnicamente a gente não precisaria do apoio de nenhum outro sistema quando você utiliza esses sistemas de uma forma integrada, quando você utiliza todas as ferramentas, todas as possibilidades daquele sistema de saúde, tá? Não estou fazendo aqui apologia a nenhuma forma de tratamento ou de cuidado, mas eu quero esclarecer isso porque eu sei que muitas pessoas têm medo do tratamento alternativo, principalmente porque elas não conhecem o que elas estão fazendo e tem dificuldade também de encontrar um profissional que tenha essas qualidades pra oferecer, essas ferramentas, aliás, pra oferecer dentro do tratamento. Então, isso também foi um problema que nós tivemos quando as práticas integrativas, as terapias orientais e holísticas chegaram ao ocidente, porque essas práticas, elas chegaram todas fragmentadas. Então, por exemplo, você vê o yoga, o yoga chegou e depois vieram os tratamentos separados, tanto aí da utilização de fórmulas, quanto da alimentação baseada no Ayurveda, por exemplo, né? E da mesma forma, da medicina tradicional chinesa. O que ficou mais famoso aqui no ocidente foi a questão da acupuntura, por exemplo, mas o tratamento que é oferecido na China, ele é extremamente integrado e oferece possibilidades que são muito amplas e positivas e que geram impacto na saúde do indivíduo. Então, isso é muito legal e contribui muito com a saúde. Muitas pessoas também têm dúvidas a respeito das evidências científicas dos tratamentos alternativos. O que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, as evidências científicas, na verdade, elas se baseiam em parâmetros, a maioria, né? Em parâmetros que envolvem o modelo biomédico. Então, o que acontece é que algumas questões, ou seja, algumas formas de cuidado que envolvem tanto sistemas chineses ou asiáticos, né? No geral, elas nem sempre atendem a esses padrões que envolvem o modelo biomédico. Então, por exemplo, quando a gente entende, a gente fala dentro da medicina chinesa que existe Qi, ou seja, que existe uma energia vital que impulsiona a função dos órgãos internos, isso não é tão tecnicamente reconhecido dentro do modelo biomédico que utiliza outras formas de entendimento da fisiologia e da anatomia do indivíduo, entende? Então, nem sempre as informações vão casar, ok? Claro que, assim, existe muitas evidências científicas dentro dos tratamentos oferecidos oferecidos dentro da medicina tradicional chinesa, existe, claro que existe. E aí você pode observar, pesquisar em diversos portais de artigos científicos que existem aí que estão sendo oferecidos para a população, tá? Se você tem dúvida, pode ir lá e entrar no site bvs.org.br, se não me engano é org, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, você vai pesquisar sobre diversos artigos científicos dentro aí das perspectivas da medicina tradicional chinesa, pode pesquisar a respeito de alimentos, fórmulas, a respeito da acupuntura, a respeito do Tai Chi Chuan, por exemplo. Então, diversas evidências científicas estão aí para mostrar para a população que isso realmente funciona, que traz resultado e benefício na hora de cuidar da saúde, isso é muito importante. Então, para aquelas pessoas que realmente têm dúvidas se o tratamento alternativo funciona de alguma forma, né, eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais, tá? Realmente a gente tem muitas evidências científicas e pesquisem também a respeito da sua própria doença. Então, uma das coisas que pode, eu falo muito isso, que pode impactar, tanto positivamente até quanto negativamente, é na saúde do indivíduo, na verdade, é o quanto ele conhece daquela doença, porque se ele não conhece, ele vai ter um impacto muito negativo e vai ficar muito vulnerável a qualquer tratamento que for oferecido para ele, né? Então, se ele não pesquisar, por exemplo, aquela pessoa que tem fibromialgia, né, ela tem uma dor ali que é super generalizada, que incomoda, que muitas vezes é crônica, vai levar algum tempo para ser cuidada, tratada, ela passa a sofrer muito mais, porque se ela não encontra uma saída, se ela não encontra um medicamento que realmente alivie a dor dela e trate esse indivíduo, né, de uma forma integrada, ela vai achar que não tem alternativa, que não existe outra saída. E é tão bom quando a gente conhece as coisas e consegue identificar que existem outras formas de cuidado, outras formas de tratamento e que a gente pode, sim, apostar naquilo que está sendo nos oferecendo, né? Outra questão também que eu falo é assim, pesquise muito quem é o profissional que você está escolhendo para cuidar de você, ok? Por quê? É claro que muitas pessoas estudam, trabalham na área e eu respeito todos os meus colegas profissionais e não estou dizendo aqui que eu sou melhor ou pior que ninguém, mas o que é importante é que você escolha um profissional que seja esclarecido, que consiga ter aí toda uma bagagem de estudo, de formação, de experiência para cuidar da sua doença, para cuidar de você, ok? Muitas vezes isso envolve até um pouco de tempo e de paciência para procurar a pessoa mais adequada, ok? É engraçado que, assim, normalmente as pessoas que procuram o meu trabalho dentro do tratamento de doenças, elas já passaram por tantos lugares que elas chegam até cansadas e um pouco até descrentes e com falta de esperança. Então, o que eu mais gosto até de ajudar, assim, de início a essas pessoas é a compreensão da doença. Então, uma das coisas que pode ajudar também é você entender por que a doença surgiu, né? Qual foi o caminho disso tudo e por que é que você precisa fazer o que você está fazendo? Então, esse é um ponto importante e que, nesse sentido, as práticas integrativas e complementares podem ajudar a trazer esse alívio e também aquele ganho, aquela tomada de consciência. Quando a gente fala, então, da tomada de consciência, é importante frisar uma questão que eu gosto muito, que é assim, além da medicina tradicional chinesa poder oferecer para você um tratamento integrado e terapêutico a partir de diversas terapias que podem agir em conjunto, o que acontece também é que quando você decide fazer um tratamento alternativo, isso vai exigir de você uma postura mais consciente e responsável pela sua vida. Nossa, Andréia, como assim? Tá difícil de entender. O que acontece é o seguinte, pensa comigo, não é muito mais fácil você tomar um medicamento para tirar uma dor e não ter que fazer nada dentro dessa história? Pois é, é mais fácil, né? É rapidinho que isso acontece, muitas vezes. Então, você tomou ali, passou rapidinho, nem viu, ok? Mas o tratamento alternativo, o que ele vai trazer para você, né? Esse tratamento que envolve aí um processo que é integrativo. Ele vai exigir de você que você seja um coadjuvante dentro do seu processo de cura. Ele vai exigir de você que você identifique onde surgiu a doença e se, de repente, você mesmo, infelizmente, pode estar alimentando essa doença. Então, ele vai exigir e impactar na sua vida para que você tome também as decisões para criar um novo estilo de vida, ok? Então, muitas vezes, isso pode demandar um pouco mais de trabalho, um pouco mais de paciência também. Mas eu garanto a você que você vai ganhar muito mais consciência, não só espiritual e corporal, mas também pode aí encontrar, muitas vezes, um caminho de cura também dentro dessa história. Então, é o que a gente chama aí de healing, né? Ou seja, é uma cura que ela envolve a totalidade do ser. Então, quando você ganha consciência, quando você faz aí as suas práticas e que envolvem aí o seu corpo, a sua mente, a sua presença, a sua consciência, o seu cuidado, você ganha muito mais, ok? Então, esse é o desafio do tratamento que a gente vai chamar de integrativo ou de alternativo. ele vai exigir um pouco mais de você. Mas quem vai ganhar no final dessa história é você. Isso é o mais legal de tudo.